Como? Sim. O povo vai lá, tá? Sim. Vem cá. Eu e a Pérola vai pular na piscina. Mentira. Vai. O Thiago vai ficar bravo. E a Tamir também. Vai. Tá frio. Você vai pular também? Pega a reação do Thiago e da Tamir. Vou pular. Ele não sabe. Vai, ele vai vir, mano. Vai. O Thiago vai rir. Caramba, que susto, filha. Sem bike de nascer vergonha. Olha só. Mas, gente do céu. Que susto, gente. Parece que eu tô lembrando do início de uma outra casa que aconteceu isso. Olha lá. Você também gosta do Marte, hein, Pérola? Ela falou, não pula na piscina porque tá gelada. Falei. Não. A gente falou, pula, não quero que tá gelada. Aí ele foi chamá-la, acho que ela aceitou. Eu falei, quem é? Ela falou, a mãe falou que tá gelada. Quer vir passar por debaixo? Que sabe nadar, né? É uma ponte? É, que dá pra passar lá pro outro lado. Quer ver? Vou passar. Gente, eu levei um susto. Nossa, eu também. Vocês estão correndo. Meu Deus do céu. Que susto, mano. Tem que eu vou passar? Aí depois eu posso. Então vai. Nossa, que legal, filho. Lá, ó. Lá vai mais funda, filha. Nossa, na funda. Pô, é. Tem que puxar. Tem que puxar? Vai aqui, moça. Tem que puxar na funda. Pula na funda. Mostra pra todo mundo que quem sabe nadar, ó. Você vai nadar? Não, lógico que sabe. Mas eu não vou pular, não. Por quê? Não, tem que pular. Você vai na escadinha. Não trouxe roupa, não trouxe toalha, não trouxe nada. Olha, sabe o que eu tenho? Eu tenho uma toalha. Pula na funda. Você vai no carro da mãe novo molhado, não dá nada. Ah. Quer ajuda pra descer? Frio. Ah, mas se você ficar aí dentro vai ficar mais quente. Vai ficar quentinho. Aí o pai falou. A água tá fria. Você foi na zimbala de quem? Do tio Léo e ó. Vem nadar, vem. Pai não tem culpa, não. Vamos colocar a gente aqui dentro pra você andar? Não, não. Perigoso. Não, perigoso. Então vamos ver se você tá nadando. Eu coloco. Você vai dar até aqui, eu coloco. Vamos ver. Não, eu não aguardo pra todo mundo, não. Ah. Então vai, aqui tá bom. Eu levo na outra casa que eu falei, não, não aguardo. Aí você pegou aí. Mano, eu lembro. Na outra casa. Pô, faz um ano e meio que você já, dois anos. Ah, é. Você não sabia nadar. Você não sabia nadar aí. Eu nem sabia nadar ainda. Eu vou ter que ir mergulhando. Você que sabe. Você sabe nadar por debaixo ou só em cima? Eu tenho nadado os dois. Os dois? Pode ser aí em cima pra você não molhar o cabelo. Já molhou tudo. Mas não molhou o cabelo. Vai. Tudo bem, vai. Vai. Pula, pula, pula. Vai. Você já fez a arte, agora vai. Agora completa a arte. Vai. Vai, mano, hoje tava chovendo. Vem, vem. Aê, vai. Vai, nada. Vai. Você tá nadando? Fica a foda. Quer a mão? Ela nada melhor mergulhando, né filha? Quer mergulhar? Mergulha? Ai, meu Deus. Mano, eu tô com medo. Eu não sei o que é. É louco, ela sabe nada de verdade. É lá, acho que ela sabe. Peraí, não saiu ali, né? É, sim, nem é, pai. Eu não sei nada, não. Nada até lá por debaixo. Mostra pra ele. Tá chegado. Você não sabe por debaixo? Eu sei, né? Não quero. Ah, tá. Mano. Sabe o que é? Olha lá, o solzão que tá de racha hoje. Gente do céu. Eu falei assim, vamos pular? Ela falou, tá fria. Eu falei assim, vamos pular? Ela falou, tá fria. Quem falou que tá frio? Papai ou mamãe? O pai? Os dois. Eu falei pra ela que tava machinando. Você queria pular? Aí, pulou. Pulou, bate aqui. Tá no rio? Quer tomar um boi quente? Quer tomar um boi quente? Tá com frio? Ó, a gente mandou colocar aquecedor. Você já entra logo. Olha, mais uma semaninha você já entra quentinha. Não, mas tem que fazer arte, né? Não, a gente gosta de fazer arte. Você gostou? Eu vou na nata. Não. Que susto. Pô, tem que saudar tudo bem? Olha. Ó. Ó. Não, nada bem. Carola. É, a cara tá no chaco assim, mano. Não, mas olha. Pô, mas nada bem, mano. Você é louco. Isso aí não tem nada a ver. Ó, pai. Sem morrer. Ó, pai. Sem morrer. Senhor, olha. Ó, velho. Cuidado não truplicar, hein? Tem um degrau aí. Tem um degrau aí, ó. Cuidado, filho. Pula na piscina. Uhul. Pula na piscina. Pula na piscina. Pula na piscina. Pula na piscina. Que é isso? Pula na piscina. Pula na piscina. Pula na piscina. É minha piscina. Ô, filha, mostra pra ele agora uma manobra. Manobra, filha. Uma coisa que o pai te ensinou. Foi o único jeito, sabia? O único jeito de... O melhor jeito de ensinar é você ali, tacando ela e pegando ela e tirando e coloca e taca e... É o único jeito, mano. Ela já fez? A aula de natação? Fez um mês, mas ela tinha medo, porque... Lá é muito mimizinho. Qual que é a manobra, Pérola? Você faz uma manobra legal e faz uma manobra legal. Pula rodando, sabe pular rodando? Hum, eu saí pular de um jeito. Que jeito? De perna aberta. Então vai, deixa eu ver. Mostra pra ele. Mano, ela sabe nada mesmo, né? Não, Léo, vai, Léo! Salva minha filha, Léo! Não, ela sabe. Mano, ela sabe nada mesmo. Eu lembro que quando ela era pequenininha, o Thiago falava assim, tem que colocar a cercada em balda piscina ou a lona, porque ele tinha medo dela se afogar na piscina. Isso mesmo. Acho que foi por isso que ensinava a lona dar, né? Mano, eu sonhava com ela toda noite antes que eu tava perdendo ela, tipo... O Thiago chegava na casa e falava assim, meu, eu sonhei que a pérola tava morrendo afogada e toda vez que ela, tipo, o Thiago olhava pra piscina, ele ficava desesperado. Eu lembro dessa época, na outra casa. Tipo, sonhava com a pérola. Antes ele ia virar mortal, ó. Vai, vamos ver. Cuidado. Ó. Uou! Eita! Ah! Cala, pérola. Olha quem quer nadar. Pula aí de novo. Sabe mergulhar assim? De ponta? De frente? Eu não sei. Quer aprender? Essa eu já tentei. Essa ela até mesmo. Nossa, mano. Pula. Vai devagarzinho, ó. Vou ensinar você. Vem cá. Você vem. Abaixa. Mentir! Mentir! Que cruzão! Ah! Eu queria fazer muito isso, mano! Eu queria muito fazer isso, mano! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vai! Vai, vai. Vai! Já era blues? Tira a carteira. Tira a carteira. Tira a carteira. Tira que agora já era. Vai. Tira a sua. Ai, a camiseta. Ai, a camiseta. Não, vai. Tira a camiseta. Pula! Pula! Pula lá o balão de boquinha! Vamos todo mundo! Vai, vai, vai! Filha do céu! Filha do céu! Por que o pai falou pra você ver? Pula a pérola! Pula a pérola! Pula a pérola! Renato do céu! Aproveita teu vídeo, Renato! Teu vídeo pular no cabói! Aproveita, Renato! Mano, não tem como... Vem, pérola! Pula! Vem, pérola! Vem, pérola! Vem, pérola! Vem, pérola! Vamos lá, então! Filha da cidade! Uou! Do nada esse vídeo! Cara, vem e pega minha filha! Mano, sai do controle total! Jogou ela mesmo! Tipo o pai raiz! Mas a hora que eu cheguei, foi ou não foi, Teco? Eu queria jogar a Tamismo! Amor, eu fiz meus filhos hoje! Ai, que saco! Uuuui! Para! Eu engolhi um monte de água! Viu, assim, o jeito que ela caiu! Tipo, nem tentou se defender, velho! Ela nem acreditou, falou! Ela sabia assim, ó! Vou te mostrar o que ela fez! Tagou! Pérola! Ô, menino! É culpa tua! O pai não ia molhar! Tá tomando um bolo abaixo! Vai só tomando um molhado! Uuuu! Mano, fica nervoso! Ó, Corona! Três toalhas! Só tem uma! A gente tá molhada! Tá com frio, Pérola? Tá? Vou pegar uma toalha pra si! Quer jogar uma água na quente dela? Não, senhor! No banheiro tem água quente! Vitória! Sei lá! Tu quer, filho, tomar em quente? Não, não! A gente vai embora! A gente vai embora pra casa! Vou pegar uma toalha então! Nossa, viado! Foi a pique! Ah, viado! Com a camisa que eu fiz! Uuuu! Agora traz uma camisa! Que canção! Que canção! Parece um pitinho olhado! Mano, meu Deus do céu! Eu te odeio! A família inteira já que não era preciso! Olha dentro que a Pérola tá! Pérola! Foi top? Eu quero ficar mais! Então fica! Porque já tá molhada mesmo! Já tem que aproveitar! Senão eu vou pegar a toalha pra você! Então vamos então! Vai, Teu! Esse cara tá doquinho pra entrar! Vem! Vem! Pode sair! Eu vou andar pra ir! Então pula então! Vai! Pula! Vai, pode pular! Vai, pode pular! Tem que ser eu! 3, 2, 4, 5! Uh! Pô! Não tem problema! De verdade! Tá frio! Não é brincadeira! Não é zoeiro por causa do vídeo! Tá gelada mesmo! 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 Tá maluco! Agora você não tem coragem! Tipo, se eu sei que você vai empurrar, não tem coragem de ficar aqui! Um monte de medo! Eu só, eu só não tô com medo que eu tô com a câmera! Porque senão já tava cagando de medo! Vai ficar com a câmera e com o meu boneco! E com o seu boneco! E eu tô segurando muito forte a câmera! Muito forte a câmera! Ha ha! Com as duas mãos! Vamos puxar o coronado também? Não! Eu tô segurando muito forte a câmera! Eu vou cair com ela e tudo! Menos 21 nessa mão! Nossa! Ó! Vamos nadar assim? Fica na mesma sorte que eu vou nadar com você! Segura! Ó a perla andando de boi! Seus olhos estão a pulir? Não vai ser a galera do burro! Quer sair? O senhor vai entrar? Tão pulo então! Rapaziada! Tudo saiu do controle, mano! Eu pulei com a perla! No nada! O Thiago jogou sua camisa e a cara dela! Deixa você, tá? Agora mais um vídeo pra assistir um milhão de vezes! Gostou? Vamos deixar o vídeo por aqui? Foi top? Bora já com a galera! Nossa! Nossa! Você vai assistir esse vídeo depois? Nessa casa? Vai assistir? Então eu vou falar um oi pra você do futuro! Oi! Então é isso, rapaziada! Vou deixar esse vídeo pra você gostou, mano! Deixa muito like! Mano, foi do nada! Eu vi a perla e falei, vamos lá na piscina! Opa! A mãe falou que tá gelada! Eu falei, vamos, vamos! Então vamos então! Eu vou entrar no carro da mãe molhado! Não foi o que você falou? Eu falei, vai mãe! Depois a gente dá toalha lá! Então vamos então! Então é isso! Se você gostou, deixa o like! Fui! Tchau, tchau!